emissoras do rádio. Nessa rádio você decide o que vai tocar. Fique ligado. Vem aí, a rádio que nunca saiu da sua memória. Aguarde. Stério Vale. A rádio que marcou gerações. Stério Vale. Que revolucionou o jeito de fazer rádio no Vale do Paraíba. Está de volta com tudo. A Stério Vale está de volta e ainda melhor. Uma rádio interativa com os melhores locutores do Brasil. Stério Vale. Uma programação incrível e diferente de tudo que você já ouviu. Na frequência que marcou história. Cento e três vírgula nove. Estamos preparando tudo isso e muitas outras novidades pra você. Stério Vale. De volta sempre. A primeira FM. Estreia dia primeiro de julho. Aguarde.